Quando tinha 50 anos, foi hipnotizada. Deitou-se numa cama. O quarto era completamente branco e o ar cheirava a incenso. Tinha de relaxar e imaginar que estava no alto de uma grande escadaria. Teria de descer essa escadaria muito, muito devagarinho. A escada era muito, muito longa e quando chegasse ao fundo da escada, encontraria uma pessoa. Quem é? Perguntaram-me. É o meu pai. Então chegue-se mais perto dele. Dê-lhe um beijo. Não sou capaz. Então dê-lhe a mão. E ela deu-lhe a mão. Acordou e as lágrimas escorriam-lhe pela cara abaixo. Acordou no momento em que lhe deu a mão. E a mão. E a mão. Obrigado.